Não tem nada aqui. O que que tu esperava? Uma lápide? Badeira? Flor? Não. Eu... Eu sei lá. Alguma marca. Alguma coisa. Qualquer coisa. Tu precisa mesmo de alguma coisa simbólica e vazia? Eu acho que sim. Seria como se eu estivesse mudando de página. Como se eu estivesse dando tchau para o Silverhand antigo e dando oi para o novo. E como tu se sente? Como se nunca tivesse rolado. Como se eu ainda estivesse na Mikosh. A gente dá um jeito nisso. Está melhor agora? Um pouco. Mas se fosse meu túmulo de verdade, o que tu escreveria? É. Aqui já é o Johnny Silverhand. O cara que salvou minha vida. Vê. Eu não sei até onde eu quero que isso seja verdade. Olha, eu não vou mentir. Eu sei que eu fiz muita cagada na vida. Eu decepcionei e ousei todas as pessoas que confiaram em mim. Fui um desgraçado, egoísta e teimoso. Mas consegui fazer uma coisa. Não fudei a porra da relação que a gente criou. Foi uma estrada cheia de obstáculos, mas deu certo. Quem eu considerava amigo, mal aguentava ficar no mesmo cômodo comigo. Tu me aguentas mais do que qualquer um nessa porra. Vinte e quatro horas. Mesmo assim, tu não parece me odiar pra caralho. Que pena que isso não rolou antes. Teria facilitado bastante a vida. Nunca rolou o momento certo. Lembra quando tu acordou e não vi que tu acesse a ver nada de mim? Tô vendo coisa, tô com medo. E de tu chorando pra mista sobre como tu não queria morrer? Eu lembro de tu chorando pra fumar no meio da noite, reclamando de não ter como me matar. Nunca achei que chegaríamos tão longe. Bora meter o Delta daqui. Quando tu disse que decepciona teus amigos, tava falando da Rogue? Da Rogue? Da Alt, Carrie, Santiago. Ainda dá tempo. Pelo menos com a Rogue. Não dá pra fingir que nada mudou em cinquenta anos. Não dá pra simplesmente eu aparecer na vida dela. O lance do Smasher mexeu com ela. Não dá pra ficar por isso. Pode até ser. Ela tava meio estranha. Tu precisa falar com ela. Então, eu tinha prometido que ia levar ela no cinema. Há muito, muito tempo. Boa ideia. Pode ligar pra ela. Perguntar se ela tá de bobeira hoje à noite. Só que você vai ter que me dar o controle. De novo. Tá. Vou ligar pra ela. Beleza. Vamos dar o Delta. Não tem mais nada pra ver. Valeu a pena se abrir, então? Com certeza. Valeu ver. De todas as cabeças que eu poderia estar, porra, que bom que foi na tua. Não tem mais nada pra ver. Beleza. Beleza. É a mesma coisa. Obrigado.